Sim! Sim! Volta, meu amor! Não! Estar agora! Eu estou hoje! Para fazer o mesmo! Assim... ... ... ... ... ... ... ... Fala! Fala aí! Fala que lhe parede mangé algo assim! É claro que tem tudo isso aí! Tchana! É muito ruim! Tchana! Fala! Tchana! Como é que se chamava? O Listo Cabo e esquece aqui! Tchana! Olha a água! Olá! Fala! 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 Eu também! É que vamos apagar isto! Não, não vamos! Eu vou me sentar aqui dentro! Tchana! 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 Ela ama-me! Tchana! Tchana! Vamos jogar isto! As nossas malas! Alen! Tchana! Tchana! Não, 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 não. E hoje, você sabe! Tchadam! Tchadam! Tchadam!